Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade! Excelente! Pra quem não conhece, esse aqui é o Rafael Arraes do blog Textos pra Reflexão, certo? Tá aqui embaixo. Tomou as vezes de introduzir o canal, não é isso? É, esse era o meu sonho, né? Desde o início do canal, tu não sabe porque eu sou... Eu acompanho desde o início, sou um dos padrinhos também e já me adianto. O primeiro artigo sobre... o primeiro talvez, se não o único, sobre o canal é dele. É, saiu no meu blog lá o Textos pra Reflexão. É, porque eu sou um cara visionário, já sabia que eu sou um... Mas queria também pedir desculpa aí pessoal, não tô acabando com o casal, tá? O Léo daqui a pouco volta, é só uma coisa que... Não é uma substituição, né? É só tipo assim, sei lá, um feature, né? Mas eu não tenho outro canal, nem pode deixar. Não pode nem falar. Colab com blog. É, colab com blog, pode ser, colab com blog. É o Conhecimentos pra Reflexão, olha aí. É, tipo isso. É, e também queria falar que acabou de acontecer o simpósio de Hermetismo, né? Que vocês devem estar sabendo que eles falaram aqui nos vídeos anteriores. E os padrinhos do canal, o pessoal que apadrinha o canal lá no Padrinho, tá também no grupo do Telegram. A gente conversa bastante, quase não tá conseguindo acompanhar mais de tanta mensagem. Ainda mais agora que teve o simpósio, todo mundo se encontrou pessoalmente, né? Teve gente que veio de vários estados, eu, por exemplo, moro em outro estado também. E foi muito legal, né? Acho que você pode falar como é que foi. Esse encontro foi muito especial pra mim, S2, pra todos que encontram. Pra todos os padrinhos, claro, mas encontrar com alguns deles pessoalmente, pra mim foi emocionante, na verdade. Porque uma coisa é você ver um avatar ali, você ver umas mensagens, você não conhecer a pessoa, você não conseguir conversar. E outra coisa é você estar ali almoçando. Então foi muito legal. Eu agradeço a todos que puderam estar ali, espero que outros possam nos próximos anos, ou encontrar de outras formas. Porque de verdade, eu diria que foi transformador pra mim encontrar com essas pessoas. Eu senti uma ligação muito forte com todas elas, mais até com algumas do que outras, mas com todas eu senti um envolvimento muito legal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimento da Validade! Aí assim, eu estou aqui visitando o Bruno, né? A gente já se conhecia pessoalmente, mas agora a gente teve até um contato maior também, por causa de como o canal está fazendo sucesso. Uuuuh! Demiu! Esse cara aqui vai virar um cara famoso aí no futuro. Se é que já não é, né? Mas ele já fez um roteiro meu, o primeiro foi parte da Alexandria. Eu imagino que quando esse vídeo estiver no ar já vai ter saído do home, né? Que eu acho que vai ficar muito legal. Sim! Eu pensei aí de falar sobre, assim, a gente vai falar sobre alguma coisa, mas vai começar pelo nada, né? Que é uma forma que eu encontro, assim, de falar sobre uma coisa muito importante, que existe, né? E que não é o nada, né? E aí eu te pergunto, né, pra gente começar aqui, o que é o nada, Bruno? O que é o nada? Quando você pergunta de nada, o que vem na minha cabeça é meio que, sei lá, é o espaço, sabe, o vácuo, mas até ali tem coisa. Então... É, por exemplo... O nada é o quê? A ausência de alguma coisa? Aqui na nossa frente, né, a gente sabe que tem ar, né? Tem atmosfera. Agora, é, vocês só estão conseguindo ver a gente porque essa câmera tá captando luz que tá sendo emitida, né? A gente tá de manhã, tá vendo luz do sol aqui refletindo a gente e aí vocês conseguem ver a gente. Até o som também, né? Rádio eletromagnético também. A luz ali também bate aqui e vocês conseguem ver a luz. Então aqui não é o nada porque tá passando coisa aqui. Exato! E tá passando onda de celular, de repente alguém tá vendo um Netflix, tá passando aqui o Stranger Things. Olha, a gente podia ter um, ter modificador... É, se a gente tivesse uma rede que pegava, assim, a transmissão de Netflix aqui, né? Tem Wi-Fi, hoje em dia é mais fácil ainda de saber, né? Porque você abre aqui o celular e tem um monte de Wi-Fi aberto. Sim, é uma lista, né? Então, eu não sei, acho que talvez o nada não exista, né? Existe o nada? Não sei, acho que não. Mas você falou, então vamos lá, passo a passo. Você falou que, então, de repente lá no vácuo sideral poderia não ter nada, né? Tem, mas acho que o que vem na minha cabeça é isso. O vácuo sideral, a matéria negra, qualquer coisa assim. Então, porque assim, recentemente se descobriu, por exemplo, a partícula de Deus, né? Que é o bóson de Higgs, e se sabe que no mínimo vai ter o campo de Higgs. Então, mesmo que não fosse o campo de Higgs, você tem lá a própria gravidade, o tecido do espaço-tempo, que não é o nada, né? E você tem flutuações quânticas no vácuo, outras coisas surgem e somem, surgem e somem, você já tá borbulhando ali no vácuo, isso também não é o nada. Então, não tem nada, nada vazio no espaço-tempo. Nada. Nada totalmente vazio. Mas mesmo que esse espaço que a gente tem aqui, mesmo que tivesse uma caixa aqui, sei lá, mesmo que essa caixa aqui dentro dela, né? A gente tem livro, mas digamos que não tenha mais livro. Mesmo que essa caixa aqui não tivesse nada, nada dentro dela, que fosse absolutamente vazio aqui dentro, e que aqui fosse o universo, isso aqui ainda seria um espaço vazio à espera de ser preenchido. Ele pode ser preenchido, isso não é o nada também. Então, realmente, a conclusão que eu cheguei, acho que a gente chegou também, né, desde Parmênides, pelo menos, é que o nada não existe, não só não existe, ele não existiu, ele não existe e nunca vai poder existir. Justamente porque tem algo, né? Existe algo. E eu acho que essa é a única certeza da filosofia de verdade, que existe algo e não nada. A gente pode até duvidar de que a gente é consciente, né? A gente pode duvidar que a gente tem uma alma, a gente pode duvidar de muita coisa. Mas que existe algo, mesmo que tudo seja uma coisa ilusória do cérebro e tal, e a gente não seja consciente nesse momento, esteja aqui uma grande ilusão, mas o fato é que a gente é alguma coisa, né? Alguma coisa iludida, se for o caso. Se a gente for pensar, sei lá, na matemática, a gente tem até o zero, né? Sim, sim. Que pode simbolizar o nada. Posso estar falando um grande besteira, mas acho que os maias tinham já essa noção de zero, né? Sim, mas se o zero fosse o nada, um bit de informação não serviria para nada, né? Porque o que é um bit de informação? É zero ou um. Então toda a computação é baseada nisso. Zero ou um, zero ou um. Se não existisse, se o zero fosse realmente nada, se ela tivesse um... Inclusive, isso é bem o que talvez chegue aqui nessa conversa, é justamente isso, né? Zero e um, mas na verdade só tem algo, o nada não existe, né? O nada não existe. O nada não existe. Ou seja, existe, né? Algo existe. Algo existe. E pra mim esse, como o zero não existe, existe um, pra mim esse é o único paradoxo, quer dizer, é a reconciliação de todos os paradoxos, porque você sabe que no remetismo tudo tem um posto. Tudo tem um posto, né? Você tem quente e frio, tem amor e indiferença, né? Que o ódio não é o apujão, mas a indiferença, acho que o Levin falou isso aqui. Mas isso aqui existe, não existe. Só que assim, não é que isso aqui vai existir ou pode existir alguma coisa. Não. Isso aqui nunca pode ter existido, isso aqui obrigatoriamente existe. Porque ou teria algo ou teria nada. E algo não pode surgir de nada, né? Isso é lógica pura. Isso não tem nada a ver com mitologia. A gente não tá em mitologia, a gente não tá em... Não é um quadro do mitos e lembras. É, é. Isso é lógica pura. E aí que aquele filósofo Benedito de Spinoza, ele chegou à conclusão que vem desde lá de Parmênides, lá atrás, né? Ele só elaborou melhor, na obra dele, Ética Demonstrada, a Maneira dos Geômetros, que eu prefiro chamar só de ética. Eu recomendo aqui no Brasil a tradução que tem da Editora Autêntica, que é sensacional. E ele fala que uma substância não pode criar a si mesma. Isso aqui é a substância. Isso aqui é o que não existe, que é o nada. Se existe qualquer outra coisa além daqui, é uma subdivisão da substância, né? Daqui pra cá, a existência tá pra cá, né? Isso aqui é só uma alegoria. Mas, tipo assim, a primeira subdivisão, por exemplo, se fala que é Yin e Yang, né? Que é dois. Aí depois vem, talvez, os quatro elementos. Aí depois vem todas as recombinações. E aí eu considero, assim, que a reconciliação de todos os paradoxos que existem na existência mesmo, na natureza, é esse. É que, no final das contas, o todo é isso. E o que que é o todo? O que que poderia ser o todo, né? O que é chamado de todo. Porque daqui as coisas se espalharam. Mas como é que aconteceu isso? Será que foi o Big Bang? Será que a explicação do Big Bang é essa? Mas, assim, o que que tinha antes do Big Bang? O que que tinha antes do tempo, né? De qualquer forma, alguma coisa tinha que ter que não. Era o nada também. Então, na ciência atual, se considera que a gente pode viver num multiverso e a gente tá num dos universos desse multiverso, né? Mas, mesmo assim, o multiverso não é o nada, né? E também não pode ser comprovado o multiverso, de qualquer forma. E, de qualquer forma, isso aqui não é exatamente ciência, né? A gente tá falando aqui mais de lógica e agora entrando um pouco mais pra filosofia, que é quando você começa a questionar as coisas. E, como eu falei, a única certeza que a gente tem, por onde que eu considero, é que existe algo e não nada. Então, isso, pra mim, é a base de tudo. Mas, aí tem várias possibilidades, né? Depois, eu sou um cara também cético, né? Tem muita gente que pode não acreditar, quem é mais, assim, mais pro ateísmo duro pode não acreditar. Mas, por exemplo, a própria coisa, assim, de haver Deus, de haver vida após a morte, tudo mais, tudo são possibilidades, assim, mas que não tá na essência da existência. Pra mim, a essência da existência é que existe algo e não nada. E, se vocês pararem pra pensar nisso, talvez vocês consigam entender melhor o que vem a seguir, vocês focarem com mais profundidade nessa ideia. E, aí, aquilo que eu tava falando, começa a se subdividir. Como é que você acha que pode acontecer isso, né? Que, aí, nesse caso, eu já tô começando a entrar aqui no Caibalho, né? Que é um livro que até eu tô traduzindo, tô fazendo outra tradução. Não, não, não. O Raph está traduzindo, não é? Não, o Raph está traduzindo o Caibalho. É, porque vocês têm essa versão aqui da Editora Pensamento, que acho que todo mundo deve ter lido, né? Que é uma tradução aqui... E se não leu, vale a tentativa. Grande tradução de Rosabes Camaisar, realmente o nome meio dificil de pronunciar, e eu pretendo, assim, tentar fazer uma coisa um pouco mais moderna, assim, uma linguagem talvez um pouco mais simples de entender, mas também tão profunda quanto. E ele originalmente foi escrito no início do século passado e escrito em inglês mesmo. Então, eu vou traduzir do original em inglês, que são dos três iniciados, né? Que é um grupo anônimo aí, dizem que acham que pode ser uma pessoa só, pode ser mais de três, ninguém sabe ao certo. Mas vai ter mais detalhes na minha tradução. E, no caso, a minha tradução vai estar na Amazon, baratinho, com o e-book, com as outras, né? Depois você pode falar sobre isso, botar links aqui embaixo. Sim. Mas vai ter também a versão impressa pelo Clube de Autores. E vou tentar fazer uma versão impressa pela própria Amazon também, porque acho que esse é um caso especial. Tem gente até lá na Suíça, né? Exatamente. Tem uma madrinha, né? Que está querendo lá na Suíça o livro. Bom, mas aí a gente está entrando aqui por quê? Porque a gente está começando a falar dessa subdivisão de algo, a substância de Spinoza, que não pode criar assim mesmo. Porque, assim, tudo que surge agora faz parte dessa substância, né? Não tem nada fora dela. Porque ela é o todo. Ela é o todo. E não nada. É mesmo que você pensar no espaço-tempo, de uma forma puramente científica, né? O espaço-tempo, o Big Bang, é uma explosão. Dessa explosão, que não é bem uma explosão, mas é uma coisa que está crescendo, surgiu o espaço-tempo. Então, tem até uma coisa interessante de falar aqui rapidinho, que no início, segundo a teoria da inflação, né? O espaço-tempo do tamanho de um alfinetinho, ele cresceu tão rápido que o crescimento dele foi mais rápido que a velocidade da própria luz, né? E como nada, segundo a ciência atual, imagino que durante um bom tempo ainda, nada consegue viajar mais rápido que a luz, né? Nenhuma informação trafega mais rápido que a luz, e tudo que a gente consegue observar pela astronomia é luz das estrelas antigas que têm chegado, né? Como no começo isso foi mais rápido que a luz, a gente criou um horizonte de... Até a gente pode chegar, até a gente pode receber informação. Então, se eu sair daqui da Terra, na velocidade da luz, em direção a qualquer lugar do espaço-tempo, mesmo assim eu não chego em algum canto do universo, porque no início isso foi mais rápido que a própria luz. Caramba! Então, se é que isso não é infinito o suficiente, porque tem gente que fala, não, mas não é infinito, infinito, mas pra gente é infinito, isso é infinito. Porque mesmo que você conseguisse viajar a velocidade da luz, partir hoje daqui da Terra, você vai viajar o resto do tempo do universo, e você não vai chegar na outra ponta, digamos assim, porque não é bem ponta, mas é um canto do universo que você não chega porque a sua velocidade não é suficiente pra vencer a expansão inicial. A gente tá falando que a substância não pode crescer, então tudo faz parte dela, a gente tá falando disso, que tudo é um todo só. Então, a gente tá aqui flutuando nessa substância, tem gente que pode chamar de Deus, Spinoza inclusive chamava de Deus, que é o Deus de Spinoza, que Einstein também concordava de chamar de Deus, porque tem aquela história, ou tudo é sagrado ou nada é sagrado. Porque assim, tudo é Deus, né? Segundo essa visão pelo menos. Então, a gente aqui, entre a câmera e a gente tá Deus, e a gente tá mais perto de Deus do que o nosso próprio olho. E Deus tá em volta de tudo. Não tem nenhum lugar que é fundo o suficiente, longe o suficiente, alto ou baixo o suficiente que você esteja fora de Deus. Não existe fora, assim como não tem nada fora do espaço-tempo, numa visão mais científica, né? Então, é assim, é mais ou menos por aí que a gente chega numa certa iluminação, pelo menos uma experiência mais, digamos, religiosa, quando você começa a pensar assim, né? Como tem um trecho do Evangelho de Tomé, o Apócrifo, que fala, que eu acho muito bonito, que Jesus fala assim, O reino de Deus está espalhado pela Terra, mas os homens não o veem. E talvez pela ciência você consiga ver isso, né? Porque assim, Deus, Espinosa, é a natureza. Então, assim, eu acho que pra gente espiritualista, eu acho que não é só a natureza assim, como se imagina na ciência. Mas, de qualquer forma, já tá bom, né? A gente teve um participante do simpósio, que é padrinho também, o Danilo, que ele é um cara bem agnóstico mesmo, né? Bem voltado pra ciência. Mas ele, pô, ele se emociona muito com a natureza. Tá estudando astrofísica. É, astrofísica. E ele tem um respeito pela natureza, ele é vegetariano, ele não mata nem barata, né? Ele é um cara, assim, muito conectado mesmo com a natureza, de uma forma, que é uma forma, assim, que eu acho que tá muito próxima do espiritualista, assim, do pranjo do panteísta, né? Que é aquele cara que considera que a natureza é sagrada e tal. Então, como é que as coisas surgem nessa substância, né? Como é que ela se subdivide? Aí, no Caibalho, ele fala assim, pô, será que foi por reprodução sexuada, biológica, coisa assim? Ou será que dependeu de uma outra substância, né? Não pode, porque, assim, tipo... O todo já é o todo, né? É, você, por exemplo, aqui você tem um espaço, assim, um espaço vazio, digamos assim, que não existe, mas a espera é de ser preenchida, como a gente tava falando nisso. Aí, digamos que o cara queria criar uma cadeira como essa aqui, né? Digamos que essa cadeira seja de madeira, pra facilitar, né? Uma cadeira mais simples que essa. Como é que poderia ser essa aqui, considerando os materiais que formam essa cadeira? Então, imagina que ele quer construir uma cadeira. Aí, não existe nada além dele. Onde é que ele vai achar madeira? Onde é que ele vai achar o projeto da cadeira? A ferramenta. A ferramenta. Onde é que ele vai imaginar uma cadeira? Quando você vai construir uma cadeira num programa 3D? Por onde você começa, antes de começar a mexer no programa? Você vai imaginar a cadeira, né? Na tua cabeça. Então, pensa assim, o que que faz um programa 3D? Ele pega aqueles pontos assim, e você ali no programa, você consegue começar a montar o objeto, e você pode até, depois que você montou ele numa posição, sei lá, o seu próprio programa, ele já te calcula quando ele tá rotacionando. Aquela cadeira gira em todas as dimensões, você consegue ver ela em 3D ali, no próprio programa que você já montou ela ali. Mas antes de você montar isso, você imaginou a cadeira. E quando você imaginou a cadeira, alguma coisa aqui na tua cabeça funcionou mais ou menos como esse programa. A sua cabeça funcionou mais ou menos como um computador, nesse sentido. Você computou aquilo da sua imaginação. E aí você para pra pensar que tudo tem que ser informação, né? Porque tudo tem que estar no zero ou um dos bits, né? Aqui também é a informação que tá criando aqui na sua mente. Isso tudo é informação. Você tá mexendo com a substância, né? E tá criando, porque a gente é co-criador também. A imagem e semelhança do todo. E é onde eu queria chegar. A única forma que você tem que fazer isso, sem depender de nada externo, sem depender até do tempo. Porque pra você ter uma reprodução sexual, você precisa ter tempo. Você precisa passar um de um momento pro outro, né? Você tem que sair da eternidade, de certa forma. É só pela mente, só pela imaginação. Então, a conclusão é que esses sábios antigos chegaram que o todo é mente e que o universo é uma criação mental. E que continua sendo, em todos os momentos, uma criação mental. E que tudo que existe aqui é pura informação. A definição antiga da palavra informação é dar forma à mente. E a moderna é alguma coisa que afeta um sistema dinâmico. Uma coisa assim. E pra deixar mais claro o que eu quero dizer é que tudo é informação. Tem até aquela coisa que a gente brincou lá no simpósio. A gente tava, acho que, almoçando. Que eu tava falando que se... Quando eu soco aqui em alguma coisa. Ou quando eu soco aqui em minha cara. Alguma coisa assim. Ou quando eu aperto a minha mão. Você aperta aqui a mão do Bruno. Se algum átomo aqui tivesse realmente se chocando com outro, a gente tinha morrido nesse momento. Teria uma fusão nuclear aqui e a gente tava... É, a gente não tá se tocando de verdade, né? É, isso aqui é repulsão eletrostática que cria aqui na palma das mãos. Os átomos não se choquem. Mas eles estão tão próximos que criam uma repulsão eletrostática. Um efeito. Que o seu cérebro vai interpretar porque tem terminações nervosas aqui. Que vão trazer essa eletricidade e tal. Aí chega aqui. Aí você imagina que isso aqui é sólido. Você imagina que isso aqui é sólido. De certa forma, é sólido. Para a nossa experiência mundana, isso aqui é sólido. Isso aqui é... Atbat é sólido. Mas a gente, na verdade, tá flutuando aqui, né? E tudo é radiação eletromagnética. E vocês estão vendo a gente também porque vocês conseguem detectar fótons com os olhos, né? Pelo menos quem não é cego tá só ouvindo. Mas quem consegue enxergar tá detectando os fótons com os olhos. E também quem ouve detecta a onda sonora mesmo. É uma coisa parecida. E, na verdade, você não tá vendo a gente. Você tá vendo os fótons que refletiram na gente. Assim como em todo momento. É assim. E a gente é uma interpretação suma. E aí eu acho que, para não estender muito, que eu também não quero fazer uma coisa muito extensa aqui, é só isso. Aí você chega nisso. É uma substância que não pode criar a si mesma, que imaginou tudo o que existe. O todo é mental. E, a partir daí, a gente vai aprofundando, né? No Caibalion tem os sete princípios herméticos, né? Mas tudo começa no todo mesmo. Que a gente já teve uma... É, tem até vídeos. Até, se não me engano, o vídeo mais acessado do canal ainda era o de Hermetil. É. Graças ao menino do Aka, obrigado. Não sei se é só graças a ele, mas... Assim, isso aqui é brincadeira, tá? É... 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 E aí continua aqui. Então, não é à toa que muita gente nesse caminho espiritual tem muito respeito por isso, muita consideração por esse livro. Apesar de, na verdade, ter sido escrito no início do século passado só, mas ele é baseado em conhecimentos muito, muito antigos. Mas, como eu falei, mesmo que não fossem tão antigos, o que importa é o que ele causa em você hoje, né? E você vê que eu falei muito de ciência aqui também. E tem muito aqui de ciência. Por exemplo, tem um princípio Hermetil que fala lá atrás, né? Tudo vibra, nada está parado. Agora você me diz, como é que um sujeito lá atrás, não importa se ele existiu ou não, mas alguém escreveu essa porra lá atrás? Como é que... Desculpa o palavrão, mas... Ok, isso é impactante mesmo. Como é que alguém lá atrás falou que tudo vibra e nada está parado? Você, por acaso, tá vendo essa cadeira vibrar? Você tá vendo alguma coisa aqui vibrar? Mas, na verdade, se a gente não vibrasse, aquele aperto de mão aqui poderia ser uma fusão nuclear, né? E em nenhum momento aqui a gente tá parado. Nada aqui tá parado. Tá tudo vibrando. E a gente aqui sentado nessa cadeira aqui, no edifício aqui em São Paulo, a gente tá num planeta que tá girando em torno do Sol, que tá girando em torno do centro da galáxia, que já se sabe que é um buraco negro. Então, sem os buracos negros não existiriam nem galáxias, talvez nem estrelas, não sei. Mas várias galáxias estão próximas umas das outras, elas vão criando aglomerados, esses aglomerados de galáxias vão girando em torno dos outros, e tá tudo assim nessa grande substância infinita girando. Que não é o nada. Que não é o nada. E aí que eu falo que, pra mim, essa é uma forma de iluminação você considerar que existe algo e não é o nada, o nada não existe, eu não sou o nada e nunca serei o nada. De repente pode até não ter nada depois da morte, mas o que eu sei é que eu nunca vou ser nada. De repente algum átomo meu que tá formando meu corpo vai ser usado por um grande sábio no futuro, assim como eu posso aqui no meu queixo ter um átomo que formou a cabeça de Sócrates. Isso é incrível, né? Por que não? É tipo, ou então de repente aquelas lentes que Spinoza fazia, de repente um pedacinho delas também tá nesse meu óculos aqui. Porque nada se perde, né? A gente sabe, na natureza nada se perde, né? A informação se perde. E aí os elementos aqui do planeta também geralmente ficam por aqui mesmo. E aí o que eu tava falando nisso é essa iluminação de você saber que você tá navegando por Deus ou pelo cosmos ou pela natureza em todos os momentos da sua vida, se você lembra disso, ele tá mais perto de você do que o seu olho, né? E o que eu chamo de reconciliação de todos os paradoxos, que se eu não me engano é um trecho do princípio de gênero, né? Que todos os paradoxos podem ser reconciliados. Mas eu trago esse trecho de uma forma um pouco mais profunda. Talvez seja uma criação minha, uma viagem minha, não sei, mas eu acho que a única coisa que eu não tenho oposto é justamente a substância de Spinoza. É o todo, todo não tem oposto, porque não existe nada, certo? E isso pode parecer uma coisa meio boba assim, mas no final das contas isso reconcilia tudo. Porque mesmo tanto o criminoso quanto o santo, mesmo quem tá avançado no caminho como quem tá retardatário no caminho, ou mesmo quem é um arcanjo e quem é de um princípio inteligente, como fala no espiritismo, é uma coisa que ainda tá surgindo pra se tornar ser e depois ser algo consciente como a gente, ou uma alma pra quem acredita. Tudo isso tá no mesmo caminho, né? É uma coisa só. Então, o claro e o escuro, a luz e a sombra. E tem aquela coisa assim também que é interessante, que é tipo assim, a gente só sabe o que é a luz porque é a escuridão. Então, a gente só sabe o que é a sabedoria porque um dia a gente foi ignorante, né? E Jesus também falava, isso no caso já tá no Novo Testamento mesmo, que ele falava, sois deuses, né, num trecho, e depois ele complementa que eu acho que os dois se comunicam sois deuses e um dia farão tudo aquilo que tenham feito e ainda muito mais. Deixaram escapar, né? Deixaram escapar. Os editores do Constantino deixaram escapar. E ainda tem gente que acha que a gente tá... Quando a gente fala que a gente pode se aproximar de Jesus, a gente tá sendo sacrílico, coisa assim. E eu acho que é justamente o que ele queria, que a gente se tornasse alguém como ele, né? Então... Mas enfim, mas... Ainda antes disso tudo, lá em Parmênides, lá no Espinosa, essa coisa de existe algo e não nada. É uma coisa simples, né? Acho que dá pra entender o que a gente falou aqui, dá pra entender isso através da ciência, através da religião, através da filosofia, mas é uma coisa que eu carrego comigo em todos os momentos e eu tenho um blog lá, é... Um blog lá e não o livro, a tradução lá, né? Não, você tem um blog bacana pra caramba. Ah, pra aproveitar aqui o finalzinho, tá? Fazer aqui o jabá, que é o... Nesse livro aqui também falo muito sobre isso. Esse... De certa forma... De certa forma... E o meu tem uma dedicatória... Inclusive, Léo, a dedicatória é sua também, mas você sabe que vai ficar aqui, né? Sei lá, eu aqui nesse livro, eu tento falar mais profundamente sobre isso aqui. De certa forma, é o meu Caibale ao pessoal, né? Que isso aqui é meu mesmo, não é tradução. Então, quem se interessar, isso aqui também tá vendo... Já tem um tempinho, tá lá na Amazon e tá no Clube de Autores também. É... E é isso, eu carrego isso comigo, né? Tá muito representado também pelo símbolo aqui, né? Na verdade, que é o... Do infinito e aqui a árvore da vida, né? Tem vários significados, não só cabalístico, mas também na própria árvore das espécies, né? Segundo da... A evolução das espécies da árvore... Muito bom mesmo! Esse foi um papaz filosófico... Valeu! É uma honra estar aqui. Eu acho que esse cara aqui... Vocês ainda vão ouvir muito falar dele e desse canal, obviamente. E muita coisa aqui depende dele. Eu sei que tem o Léo também. O Léo certamente tem muito conhecimento, muita sabedoria. Provavelmente mais do que a gente juntos. Mas... Na verdade, é a essência desse cara aqui. É absurdo! É verdade. Já falei isso pra ele ano passado. Agora acho que ele tá entendendo melhor o que eu queria dizer. Então... Vamos lá, gente. Vamos apoiar aí. Porque isso aqui não é um... É algo mais do que um canal no YouTube, né? Uma coisa especial. Pra quem é padrinho já sabe. Pra quem virar padrinho um dia vai entender melhor. E tem gente que pode não virar padrinho, mas que já acompanha o canal há um tempo. E sabe que é feito com muito carinho, muita dedicação e muito amor, que é o mais importante. A gente nem começou a falar de amor aqui. É melhor nem começar. Se não dá um outro vídeo. Talvez uma próxima vez. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo essa contribuição. Como ele falou, a gente... Ele veio aqui em casa pra gente bater um papo. Ele trazer o presente muito especial, que é esse livro. E acabamos... Ah, vamos gravar alguma coisa. A gente ia fazer só um vídeo de bobeira aqui no cenário. Ele pegando o tampão xamânico que tem aqui em cima. E acabou que, pô, vamos gravar alguma coisa. Ele se dispôs a falar do tema. Então, foi muito legal. Foi... Acho que foi muito interessante. Muito diferente do que a gente tem feito no canal, que é muito estruturado. E hoje você trouxe uma visão muito legal. Se você gostou, confere textosprareflexão.blogspot... Acessa direto o .com.br? Não, tem o meu site mesmo, que é raph.com.br, que é até mais fácil, porque lá você acha tanto o blog, quanto a edição de textosprareflexão, onde você acha todos os ebooks que estão vendo e também versões impressas. Você acha o meu site de tarot também, que eu estou montando um tarot com o Rai Mesquita, que é um ilustrador amigo meu. É... Tem até coisa de RPG lá. Pra quem não sabe, eu sou criador de um mundo de RPG chamado Karamblaze, mas já não estou mais cuidando dele. É um amigo meu que está cuidando lá também, mas enfim. É raph.com.br Raph. Raph com PH? É, Raph com PH. Meu nome, na verdade, é com F. Rafael Arrasmi. Mas eu comecei a assinar Rafa quando eu desenhava história quadrinha, depois era mais novo. E aí eu achava que Rafa ficava meio bobo, assim, eu botei R-A-P-H. Virou uma coisa meio cabalística, assim, sabe? Muito bom. Bom saber a história. Acessa lá se você gostou. Acessa também o nosso... A gente tem um novo canal, que inclusive o Raph me ajudou muito a botar o canal minimamente em ordem ali. O Rato também, não posso esquecer do Rato, é um amigo nosso que está lá na Alemanha, me ajudou a instalar o WordPress, me deu uma ajuda nesse sentido. Na verdade, desde ano retrasado ele tem tentado me ajudar com o site e voltou agora, ele me ajudou. E o Raph com codificação, melhorar aqui, coloca aquilo lá, a estética inclusive. Então, agradeço muito ao Raph. E é isso. Se você gostou também, comenta aqui, comenta o que você achou. Ficou confuso? Ficou claro? O que que faltou? Enfim, o que que você acha sobre tudo e o nada, né? Comenta aqui embaixo. É, e pode comentar porque eu costumo responder as perguntas nos próprios comentários. Sabe que eu sou o cara que mais comenta no canal. É, o cara que mais comenta no canal. Eu sou seguidor do canal mesmo. Esse primeiro mesmo, né? Então, pode comentar aqui embaixo. Ele mesmo, provavelmente, pode responder se for algo nesse sentido. É. E se inscreva no canal e dá seu joinha, que pode ajudar bastante. O Raph estava falando que em alguns canais o joinha, ou para alguns perfis, o joinha não vai, né? Ele some. Ele aparece depois disso, mas acho que é assim mesmo, não tem muito jeito de resolver isso aí, mas enfim. É. Mas acho que pelo menos a inscrição se mantém, isso que importa. E na verdade, assim, acho que mais importante até que dá o joinha é você divulgar, até no boca a boca mesmo. Você fala, pô, eu tenho um canal de conhecimento da humanidade e tal, muito legal. Entra lá no YouTube e pesquisa lá, conhecimento da humanidade. Isso já ajuda, né? E se achar que facilita, o nosso site, que era isso que eu estava falando, tem lá os nossos canais. A gente tem, conta no Instagram, no Twitter, no Facebook, a gente tem um grupo lá também. Mas é conhecimentosdahumanidade.com.br, né? É, conhecimentos, não é um só, conhecimentosdahumanidade.com.br. Vai estar o link na descrição, vai estar aqui. Se você veio pelo Facebook, você provavelmente já está no site. É, e acho que é isso, né? Só faltou a dancinha do demiurgo. Só faltou, então, segue aí a dancinha do demiurgo. Vou botar, tá? Vou botar, tá? Tchau, valeu! Valeu! Pra quem, assim, por exemplo, falando rapidamente aqui, do Orgidas Atifes de Darwin, se você não é muito enxergado em biologia e tal, e ciência, realmente é um livro meio denso, mas você pode, por exemplo, comprar baratinho, né? Dois reais. Você compra o e-book e lê só o último capítulo. Você já vai pegar muita coisa, porque é no último capítulo que ele resume tudo e termina falando lá de uma forma bem poética e bem interessante. Muito bom saber desse último capítulo. Sim, sim, porque às vezes a pessoa, ah, não vou conseguir ler isso, tá muito denso e tal. Beleza, mas vai, pula pro último capítulo, tenta ler o último capítulo, que eu acho que vale a pena. E dois reais só. Pra vocês saberem mais ou menos como é que funciona o simpósio, são várias palestras de uma hora e meia, de duas horas, e você fica o dia inteiro, né? Foi sábado e domingo o dia inteiro vindo palestra. É uma coisa, até que você tem que estar preparado lá, né? Pra pegar toda a informação e tal. Mas a gente tava todo tempo juntos, conversando nos intervalos, e teve a confraternização de noite na noite de sábado também. Não sei se você vai falar sobre a dança do Léo, né? Mas isso é outra história. Demi Hugo... Não, e a dança do... Do Léo, então? Ah, sim, sim. Juntar os dois. Juntar os dois. Ah, isso vai ser um meme ainda no futuro. É... Demi Hugo, blá 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 blá...